Música Durante a minha comunidade de Sirenebe Heliha, Bairro Lagoa, Aldeia Kakeu Laran, Suku Becora, Posto Administrativo Cristo Rei, Município Dili, Mori Sofera Ai, Rodifang, Macfuen Sosa Fós, Atos Tenta Humalaran. Mas a situação de sanitaria no confinamento obrigatório da capital de Líha vai impactar uma casa para a comunidade de Bairro Lagoa, também em Marang, Nibesira Fã, La Folha, Nó Parado. A situação é obrigada a falar que Marta Sequeira Alves, Sosa Sinta Pereira, tem que buca d'álancelo que a Nessaneke Emaek, cumbile no húdi leque rauc, rode sustenta o anxíra do lorão, nunei pela aguenta moris, tamba osan laia, atos osa fós. Comunidade Aldeia Kakeu Laran, atosir o sofrimento de Bairro Lagoa, quarta semana. Música 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 Música